Olha meu povo, são sete e quatro, uma mulher foi faqueada hoje pela manhã lá no Varadouro. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Detral. Ele, o Orson Luiz, esteve lá e conta pra gente. Bruna Ferreira, da Silva, de 32 anos de idade, ela sofreu um golpe de arma branca. Este fato aconteceu na manhã desta terça-feira, ali no Varadouro, próxima antiga Procerve. Ela foi trazida, sendo escutada por uma viatura da Polícia Militar, por equipes do SAMU, aqui para o Hospital de Emergência e Trauma. Nós vamos conversar agora com o doutor Laércio. Doutor Laércio, qual o estado de saúde da Bruna? O hóstomo, essa jovem chegou por volta das 10h40 da manhã de hoje, apresentando dois ferimentos por arma branca. Um no membro superior direito e outro na região direita do tórax. Com relação ao procedimento da cirurgia torácica, fez agora os exames, vai agora para esse procedimento da cirurgia torácica, é uma drenagem de tórax. Ela se encontra consciente, orientada, no estado geral, bem estável, não corre risco de morte, eu acho. Agora, o tempo à resposta do SAMU foi importante para que uma hemorragia não pudesse ocasionar um fato mais agravante. Isso mesmo, o hóstomo, é sempre muito importante e temos visto isso. Uma resposta rápida e eficiente das equipes do SAMU, temos que prestar essa homenagem a essas equipes, esses guerreiros que trazem esse paciente para cá de forma muito bem conduzida. Por isso que ela se encontra aqui. Mas tem um dado importante, eu acho, que ela informava que estava grávida. Sempre que tem essa informação, valorizamos imensamente, por isso ela passou pelo exame de ultrassonografia obstétrica, não confirmou gravidez em curso, e então o tratamento dela segue de acordo com a norma que é a drenagem torácica. Olha aí, grande médico, doutor Laércio Braga, eu não gosto de parabenizar, ele mesmo assume tudo lá, e vai buscar a informação e repassa a entrada, para não gerar dúvida, né? Uma má informação gera N dúvida, né?